Olá, tudo em ordem? Mais uma vez aqui, Harumi, sou terapeuta reikiano quântico e radiestesista. O assunto de hoje são as fontes de energia e os programas e dados necessários para que uma entidade biológica passe a funcionar sem parar até o dia que vencer o seu prazo de validade. Os programas são um conjunto de instruções lógicas que precisa ser executado. Na verdade, cada conjunto de instruções em forma de pacote chega até o local da execução, no caso, uma célula. E dentro de cada célula é que ocorre a execução propriamente dita das instruções que foram ordenadas. Um pacote com as instruções chega até o local da execução e se converte num operador de instruções. O operador é executado dentro do microcircuito celular, que já foi mencionado no vídeo anterior. Um programa mestre contém todas as instruções para que sejam realizadas, desde o início, os processos de gestação, crescimento, desenvolvimento, reprodução e manutenção do complexo cibernético para manter em funcionamento a entidade biológica. Abaixo do programa mestre existem os subprogramas, tais como o programa de metabolismo, que repassa as instruções para a central de controle de metabolismo. Aqui se controlam, por exemplo, os mínimos e máximos de hormônios, prostaglandinas, enzimas, vitaminas, minerais, oligoelementos, etc. Outro programa repassa instruções para o centro de modulação dos íons. Aqui se modula, quer dizer, se modifica a vibração dos íons que chegam do ar, da água ou dos alimentos para que o organismo faça o reconhecimento e integração ao processo metabólico. Segundo a medicina tradicional chinesa, o baço envia a energia Qi, extraída dos alimentos sólidos, para o pulmão, que recebe essa carga para se juntar à energia Qi do ar que ele retirou, para assim dar vida àquilo que conhecemos como sangue. Outro programa repassa instruções, outro subprograma repassa instruções ao centro de homeostase. Aqui se controlam o quente e frio, fome, saciedade, sede, sudorese, equilíbrio, respiração e emoções. Portanto, as fontes de energia para a manutenção do organismo biológico vêm do ar, da água, alimentos e emoções. Essas energias são armazenadas na parte superior do encéfalo. A energia extraída do ar forma o ambiente elétrico local do bulbo raquidiano e se distribui por vias neurais do sistema nervoso central e periférico para o manejo da conduta instintiva. A energia extraída da água eletrifica o tálamo e se distribui por intermédio do sistema que controla a umidade, permite o funcionamento dos micro-circuitos e se integra aos líquidos intersticiais, que são os fluidos e linfas que circulam entre as células. Já a energia extraída dos alimentos vai parar em uma central de controle dos sistemas de eletrificação. Dependendo do tipo de alimentação, formam-se diferentes correntes elétricas que transportam cargas com voltagens mais altas ou mais baixas. Isto para que o órgão, glândula, tecido ou parte de um sistema possa receber a carga de energia adequada. Estes sistemas em número de 7 recebem nomes de cores, como as linhas dos trens do metrô conforme o tipo de energia que transportam, que podem ser cargas térmicas, cinéticas, magnéticas, neutras, luminescentes, eletrostáticas ou pulsantes. O sistema de eletrificação vermelho transporta as cargas térmicas que vêm da proteína animal, açúcares e gorduras. O excesso dessa energia produz a inflamação. A energia vermelha forma os ambientes elétricos locais do coração, baço, boca, cérvix, pênis, vagina, plasma, sanguíneo, reto, sistema circulatório, sistema muscular e outros. O sistema de eletrificação verde transporta cargas cinéticas que se liberam dos vegetais verdes. O excesso dessa energia produz a hipermotilidade. A energia verde forma os ambientes elétricos locais da massa cinzenta, ouvido, pele, próstata, rins, supra-renais, sistema linfático, sistema neurovegetativo, sistema nervoso central e periférico, ureteres, bexiga, uretra, testículo, ânus e outros. O sistema de eletrificação amarelo transporta cargas magnéticas que vêm das leguminosas. O excesso dessa energia produz a fibrose. Não confundir leguminosas com legumes nem com cereais. São os grãos produzidos em vagens, como os feijões, grão de bico, ervilhas, lentilhas, etc. A energia amarela forma os ambientes elétricos locais do cólon, do adeno, fígado, intestino, delgado, do adeno, ovários, útero, vesícula biliar e outros. O sistema de eletrificação branco é o que transporta cargas neutras que vêm dos cereais. O excesso dessa energia produz a desnutrição. Os cereais integrais são a base da dieta dos macrobióticos que consideram estes alimentos os mais equilibrados em termos de yin e yang. A energia branca forma o ambiente elétrico local dos brônquios, corpo caloso, faringe, dentes, pâncreas, paratireoides, pulmão, nariz, sistema imunológico, sistema ósseo, timo e outros. O sistema de eletrificação azul transporta cargas luminescentes que vêm das frutas frescas ou desidratadas. O excesso dessa energia produz a alteração na impedância do ambiente elétrico. A energia azul forma o ambiente elétrico local da área límbica, cárdia, ligamentos, parte do hipotálamo, parte do sistema linfático, sistema óptico, tendões e outros. O sistema de eletrificação laranja transporta cargas eletrostáticas que vêm dos vegetais não verdes. O excesso dessa energia produz estiramento dos tecidos. A energia laranja forma o ambiente elétrico local do endométrio, hipófise, mucosas, panículo, adiposo, parte da área límbica e outros. O sistema de eletrificação violeta transporta as cargas pulsantes que se liberam das oleaginosas. O excesso dessa energia produz alteração na impedância de micro-circuitos celulares. Oleaginosas são os frutos que contêm óleo e gordura, tais como nozes, amêndoas, avelã, castanhas do Pará, castanhas de caju, etc. A energia violeta forma o ambiente local da glândula pineal, parte da área límbica, núcleo celular, núcleo do hipotálamo e outros. Calma que ainda não há campo elétrico. Isso depende da existência dos geradores que dão arranque e começam a gerar diferentes tipos de cargas, ou seja, pulsos de ativação molecular, fatores de integração molecular e energia para expressar as emoções. Todo esse trabalho faz surgir as moléculas biológicas, tais como plasma sanguíneo, colágeno, ácido hialurônico, DNA, RNA, neurotransmissores, imunoglobulinas, hormônios, prostagrandinas. Estas últimas são ácidos graxos existentes no cérebro e no sêmen, mas cujas funções ainda não são muito bem conhecidas. Estes geradores recebem energia de cada sistema de eletrificação para sua própria área de trabalho. Estes geradores em número de sete geram pulsos de ativação molecular, geram fatores de integração molecular e geram energia para expressar as emoções. Cada gerador se encarrega de gerar um tipo distinto de energia que será utilizado para expressar uma emoção diferente. Para controlar os geradores existe uma central de controle. Na hora que você recebe um estímulo, se acende uma luzinha nessa central, que envia o comando de acendido para você poder dar uma devida resposta emocional. Um primeiro gerador, conectado ao eixo central na altura do pubis, produz uma energia térmica para dar resposta a estímulos de criatividade, amor e sexualidade. Um segundo gerador, conectado ao eixo central na altura da cicatriz do umbigo, produz uma energia cinética para dar resposta a estímulos de emotividade e sensibilidade. Um terceiro gerador, conectado ao eixo central na altura do pâncreas, produz uma energia magnética para dar resposta a estímulos de temperamento e força interior. Um quarto gerador, conectado ao eixo central na altura do coração, produz uma energia neutra para dar resposta a estímulos de medo, temor e autopreservação. Um quinto gerador, conectado ao eixo central, produz uma energia luminiscente para dar resposta a estímulos de ambição e produtividade. Um sexto gerador, conectado à parte superior do encéfalo, justamente na glândula hipófise, produz energia estática para dar resposta aos estímulos intelectuais. E um sétimo gerador, conectado à parte superior do encéfalo também, justamente na glândula pineal, produz energia pulsante para dar resposta aos estímulos de vontade e espiritualidade. Acho que deu para notar que falamos aproximadamente do que seriam os sete chakras magnos, assuntos que já foram tratados em vídeos anteriores deste canal, certo? Se você está no YouTube e gostou deste conteúdo, clique em curtir ou deixe seus comentários e sugestões aqui abaixo. Clique em inscrever para ser informado dos próximos vídeos do meu canal. Se você está no meu blog, também tem o botão curtir. Tem também um lugar para deixar seus comentários e sugestões aí abaixo também. Aqui ainda dá para baixar gratuitamente um e-book que dá dicas de como viver menos perigosamente neste nosso mundo de Deus. Obrigado e até a próxima!